Bem-vindo à Bahia dos Tubarões, amigos! Bahia dos Tiburones é aqui! Vocês não viram golfinhos, mas o tubarão tem ali. Está na hora, meu irmão, só quatro horas e cinco minutos. Ai, esqueci de falar que está subindo o barco molhado. Não se pode subir ao barco molhado. E se todo mundo vai ficar do lado direito, o barco vai tomar e vocês vão tomar banho ali. Vamos equilibrar, por favor, as pessoas que não vão pular. Fiquem desse lado aqui, por aí esquerdo. Como chama eu agora? Conecte não, está por um vídeo, Conecte. Eu não vou deixar o vídeo, eu não vou ficar do lado direito. A ver?